E aí pessoal, World App Zero na área, beleza? Galera, seguinte, mano, finalmente saiu o pré-registro do Modern Combat Versus na Google Play, guys. Tô no link aqui, mas tá falando que meu dispositivo não é compatível com essa versão. Possivelmente eles farão a mesma patifaria que fizeram com Gangsta New Orleans, deixando muita gente aí de molho dois ou três meses até conseguir a compatibilidade. Mas você pode acessar o primeiro link da descrição e fazer o pré-registro. Eu tô gravando num Moto G4 Plus, então se você tiver um Moto G4 Plus para baixo, inferior, mano, esquece, possivelmente não vai estar compatível mesmo. Se você tiver um Moto G5 e tal, tenta aí e comenta nos comentários, tá galera? E fala nos comentários aí. Mas assim, eu não tô muito bravo porque não tá compatível com a minha versão, porque eu tenho um iPhone 6 Plus também, que eu sempre gravei no iPhone. Então no iPhone 6 Plus é de boa, eu posso jogar tanto um quanto o outro, né? E assim, eu não trouxe mais gameplay de Modern Combat Versus pro canal, meramente porque, meu, fica inviável, muito lag, isso e aquilo. Então eu preferi esperar o lançamento oficial dele, né? Que pelo menos eu vou poder jogar sem lag por conta do VPN. Então é isso, galera, era isso que eu queria compartilhar com vocês. Acesse o primeiro link da descrição e se você curtiu, não se esqueça de deixar o gostei. E se você quer ver gameplay de Modern Combat Versus aqui no canal, já tem 300 mil gameplays. Só olhar aí, aproveita e se inscreve. Mas é isso, tamo junto, valeu, falou, eu fui!